Olá, tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês a unidade 1. O tema da nossa unidade é a história da educação de surdos. Bem, vocês já sabem, né? Sabem da trajetória, da história dos surdos de muito sofrimento, né? Porque as pessoas não acreditavam na língua de sinais, os professores não sabiam a língua de sinais também, né? Isso é lá no passado. Muitos surdos morreram por conta de ser deficientes, foram jogados em penhascos, né? Não tinham direito a estudo, não tinham direito ao trabalho também, a questão de comunicação não tinha também, né? Então, era um mundo bem obscuro, né? Algumas pessoas fazendo pesquisas, estudando, como ajudar o surdo, mas na questão mais oralista, enquanto transformar o surdo como ouvinte, né? A preocupação do mundo era essa, mas com a questão oral, ensinar o surdo a falar, experimentar a capacidade do surdo enquanto fala, enquanto ouvir e falar, né? Então, é um modelo mais ouvintista, não tinham respeito com o sujeito surdo, com a pessoa surda. Então, ele tem a sua própria língua, né? O surdo tem a sua própria língua, então, deixar essa preocupação de ouvir e falar, né? Mas alguns professores ouvintes fizeram algumas pesquisas, né? E divulgaram também com relação à importância da língua de sinais. O alfabeto, a questão do alfabeto datilológico, também dentro da igreja, das escolas, né? Foi aumentando essa questão da língua de sinais, né? Mas o Congresso de Milão, de 1880, ele proibiu a língua de sinais. Foi a favor da oralidade, né? A maioria dos ouvintes participando nesse Congresso. Então, o mundo todo dispensou os professores que estavam querendo utilizar a língua de sinais. Então, foi 100 anos de luta, né? E agora nós temos a questão de Libras novamente, né? Então, se existe surdo, existe uma comunicação, existe a língua de sinais, né? Então, nós não podemos perder isso. Por isso, nós precisamos continuar firmes, mostrando ao mundo a importância da língua de sinais. Então, o que é que vocês vão fazer na unidade 1? No fórum, no primeiro fórum, no fórum 1, vocês vão pesquisar e falar sobre o Congresso de Milão, de 1880, né? O que aconteceu no Congresso de Milão? E interagir, né? Os surdos e ouvintes, vamos interagir nesse fórum. Vamos procurar na internet, pesquisar e colocar lá com relação ao Congresso de Milão. Isso vale nota. E a atividade 1, né? A atividade 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão relatar sobre a metodologia da educação de surdos, né? O que é o principal? São três pontos importantes. Seria a questão do oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, né? Esses três modelos, esses três tipos de comunicação, vocês vão, de metodologia, vocês vão colocar lá, né? Que as escolas se utilizaram, vocês até podem visitar uma escola, né? Conhecer, verificar como que é a questão de educação do surdo na escola, ok? Tchau, bons estudos para vocês!